Alô, varandeiros, pra você ligado na varanda mais famosa do Brasil, um grande abraço. Voltei com mais informações do Peixe, pra você que tá ligadinho no canal, e agora pra falar sobre o garoto Ângelo. O Ângelo falou sobre o desejo de ganhar títulos no Santos e também sobre uma possível saída para a Europa. Também quero falar sobre Paulo Henrique Ganso, desejo de muitos torcedores santistas, o Meia renovou com o Fluminense. Tudo isso e muito mais aqui no Varanda. Deixa o like, compartilha, se inscreva, vem pro Varanda Futebol Debate. Meus amigos varandeiros, é clima de Copa do Mundo no ar. E eu quero falar da Bet 7K pra você, a melhor casa de apostas e cassino online, onde você encontra as melhores cotações do mercado. Você realiza depósito e saque de forma rápida através do Pix e tem atendimento 24 horas na plataforma. E olha, você que ainda não é cadastrado na Bet 7K, você pode dobrar o valor do seu investimento. É só clicar no link fixado nos comentários ou acessar o QR Code no canto direito da tela, realizar o seu cadastro. E você dobra o valor do seu investimento até 1.200 reais. É muito simples. Colocou 50 na plataforma, você terá 100. Colocou 100, você terá 200. Copa do Mundo, rolando grandes jogos e amanhã tem oitavas de final. Tem Croácia e Japão, Brasil e Coreia. Eu já fiz as minhas apostas. Eu tô apostando no Brasil e tô apostando na Croácia. E você, corre lá, Bet 7K em parceria com o canal Varanda Futebol Debate. Não perca essa, clica no link fixado nos comentários, meus amigos varandeiros. Vamos falar sobre o Peixe? Olha, o Garoto Ângelo, o Garoto Ângelo deu uma entrevista ao canal do André Hernan e falou sobre vários pontos, inclusive o sonho de ser campeão pelo Santos Futebol Clube e também sobre a possibilidade de ser negociado no futuro. Olha, sobre títulos, o Ângelo falou o seguinte, abre aspas pro menino da vila. O Santos é o meu time de coração. O que eu puder ajudar em título, atuações e investimentos, eu vou ajudar. Posso ser vendido amanhã e posso dar ao Santos investimento. Sempre foi o meu planejamento, dar títulos ao Santos, fazer minha história no clube. Se não for agora, numa volta. Tenho muito esse sonho e espero que possa acontecer, disse aí o Garoto Ângelo. O Ângelo que chegou ao profissional do Santos ainda com o Cuca em 2020, quando tinha 15 anos, estreou no Maracanã. Ali jogou algumas partidas em 2020, mas realmente acabou jogando no profissional, de fato, nos anos de 2021 e 2022. O Ângelo vai aí pro seu terceiro ano completo de profissional. E tá na hora, claro, de deslanchar. É um garoto com muito potencial, mas que precisa marcar mais gols, ganhar a confiança do torcedor e assumir mais este protagonismo, né? O Ângelo é um jogador de muita qualidade, está passando aí suas férias no Catar, logo mais estará de volta ao Brasil. E quando o Ângelo fala de possibilidade de ser vendido, de ajudar o Santos financeiramente, olha, esta possibilidade já esteve próxima de acontecer. O Santos recebeu uma proposta durante este ano de 20 milhões de euros do Newcastle da Inglaterra. Newcastle, que é um dos times mais ricos do mundo, o Santos não concordou naquele momento com esta proposta, pediu um valor superior, lembrando que o Santos tem um acordo com o Barcelona de prioridade. 35 milhões de euros é mais ou menos aí o valor, né? Deixar corto com o Barcelona da Espanha. O Ângelo vale e vale muito, sem sombra de dúvidas, um dos principais jogadores do elenco atual do Santos Futebol Clube. E o Santos pensa mais à frente em fazer dinheiro com o garotinho Ângelo. Meus amigos varandeiros, vamos falar sobre Paulo Henrique Ganso? Olha, o maestro da Vila, como era conhecido entre 2009, 2010 e 2011, renovou o seu contrato com o Fluminense até o final de 2025. É isto mesmo. Paulo Henrique Ganso, que muitos torcedores falavam da possibilidade de Ganso voltar ao Santos Futebol Clube, pediam Ganso de volta à Vila Belmiro, hoje renovou com o Fluminense. O Fluminense anunciou esse acordo com o Ganso, após ter renovado com o Fernandiniz, agora Paulo Henrique Ganso renova também com o Fluminense. Ele que pedia uma valorização, fica aí até o final de 2025 no Fluminense. Então, o Santos aí está descartado a volta de Paulo Henrique Ganso nesses próximos anos para o Santos Futebol Clube. E era um movimento natural. O Fernandiniz gosta muito do Ganso. Era sabido por todos que se o Diniz ficasse no Fluminense, o Ganso também ficaria. É um jogador que foi muito utilizado pelo Diniz na primeira passagem dele no Fluminense, foi muito utilizado este ano pelo Fernandiniz. E, claro, ficando no Fluminense, o Diniz não abriria mão do Ganso e foi justamente isso que aconteceu. O Santos agora segue a procura de um novo meia, um jogador que possa ali realmente resolver a armação do time, dar mais técnica e qualidade para esse setor tão carente do Santos Futebol Clube. Meus amigos varandeiros, quero falar sobre o Jorge. O lateral esquerdo do Palmeiras é um jogador que o Palmeiras está tentando emprestar pelo alto salário que ele tem no Palmeiras. O Jorge ganha cerca de R$ 600 mil no Palmeiras e é um jogador que, neste momento, é terceira, quarta opção do treinador Abel Ferreira e tem sido oferecido para vários clubes do futebol brasileiro, inclusive para o Santos Futebol Clube. A informação que eu tive é que o Santos não se interessou pelo Jorge no primeiro momento, justamente pelo salário. Mas o que pode mudar é uma negociação envolvendo o pagamento do salário, em grande parte, pelo Palmeiras. O Cruzeiro também tem interesse no lateral esquerdo do Jorge. Quero saber a sua opinião. O Jorge seria uma boa para o Santos Futebol Clube? O Santos que tem o Felipe Jonathan, que é um jogador que o Odair Hellman quer mantê-lo para o ano que vem. Tem o Lucas Pires, que é um garoto com potencial, e o próprio Kevson, garoto da base, que foi muito bem na temporada 22 no Sub-20. Vale a pena o Santos trazer mais um lateral esquerdo? O Jorge tem um adicional, né? Ele pode jogar também no meio campo. É um jogador que poderia ser utilizado ali, até pela qualidade técnica que possui. Foi utilizado desta forma com o Jorge Sampaoli. Agora, um ponto importante aí, o Jorge tem algumas questões extra-campo que acabam atrapalhando muito a carreira dele. Inclusive, isso teria atrapalhado o Jorge no Palmeiras e o Abel Ferreira não teria gostado nada, nada, nada do comportamento do Jorge no extra-campo. Quero saber a sua opinião, se você é favorável ao Santos tentar o Jorge lateral esquerdo do Palmeiras? É, meus amigos varandeiros, contagem regressiva para a chegada de Odair Helman ao Brasil. O Helman viaja no dia 6 de Dubai para o Brasil e deve chegar aqui na madrugada de terça para quarta-feira e aí começar o trabalho presencial no Santos. Santos, que se reapresenta no dia 14 de dezembro no CT Repelé. Muitos jogadores que estão voltando de empréstimo estarão no CT Repelé. E aí, claro, vai começar todos os testes de novo. Haja coração, meus amigos varandeiros. Um grande abraço, valeu galera. Tchau!